Ai, ela botou um negócio pra fazer zoada no negócio da... Ela achou pouco, que minésimo, que minacão é essa? Cê quer, tá, minha amiga? Que coisa é... Fica embora! Olha, como é uma roqueirinha? Você é sua mãe, olha, pra fazer mais barulho. Olha, amigo, quanto tempo eu não vejo isso? Passado. Olha. Olha, é amiga dele. Ai. Achou uma parceira, não foi, brother? Eu quero uma fome, que tu não dá, olha. Vai trabalhar, pra fazer, estudar, Pra ser alguém na vida. Não é fome. Não é nóis de bicicleta, não. Viu, hein? Olha, tomou o negócio do menino, olha. Menino, que menina é essa, hein? Pietro! Boa. Ei! Pode, Pietro! Cai, Pietro! É, Vitor Pietro! Olha, que palhaçada! Olha ele. Caveirinha! Caveira! Caveira! Ei! Ei, que loucura! Parou! Ei, ei, ei! Eita, que loucura! Olha! Pegando o pão, espírito! Olha, que loucura! Acho interessante, que nem combina, olha, menino. Cachorrinho, olha. Nem, rapaz, que nem combina, olha, menino. Como é fofo! Se me atropelar, já sabe, viu? Ei, eita, foda. Cuidadinhos do dia cheque, né, pessoal? Eu passo todos os dias o meu óleo da rosa selvagem. Gosto muito de passar nessa área da axila, gosto de passar na área da virilha, no cotovelo, na coxa, joelho, porque você tem um resultado imediato, gente, com rosa selvagem. E sabe quando a gente passa gilete também, passa a lâmina e fica com bolinha vermelha, fica irritada a pele? É foliculite. Ele resolve... Eu uso ele já tem dois meses, você não tem noção. Ó, ele clareia. Ele é bom até pra foliculite, aqueles carocius no bubom, que nenhuma mulher gosta, nenhum homem também gosta não. Por exemplo, tem um monte de amigo meu, homem, que, né, usa. O que que é que acontece? Ele é um óleo que você passa em todo o seu corpo. Mas por que eu devo passar ele, Lucas? Porque, gente, ele realmente tira a mancha. Eu tô usando ele já tem dois meses. Pera aí, a mulher tá perturbando aqui. Dá até um fome muito cheiroso. Gente, às vezes eu uso o óleo selvagem, eu sei que ele tem muitos benefícios, mas só por ele ser muito cheiroso. Ave Maria, você passando o maridão assim, ó, parecendo um cachorrinho com aquele farinho, ó, e ainda faz de você. Ele é tão bom que ele é. E daí eu passo ele aqui, ó. Gente, na verdade, você pode usar no corpo todo, como eu falei. Eu uso nos peitos, eu uso na barriga, eu uso também no meu bubom. É uma pena, porque eu queria mostrar como eu passo aqui. E o bubom a cada dia tá uma delicinha, viu? Que tá passando no bubom. Diz que tá realmente, ó, o velhinha tá usando. O Marcos Celso, ele tem muita catota no bubom. Diz que tá clareando tudo com rosa selvagem. E não é que o negócio é bom. Todo limpinho, clareia. A qualquer mancha que você tiver. Eu retirei um sinal de carne aqui atrás. Não tem mais. Ficou com a cor da minha pele, porque o rosa selvagem me ajudou. Sem falar que não gruda, você não fica agoniado. Sem falar que...